A campanha Você no Azul deve atingir cerca de 3 milhões de clientes e vai proporcionar facilidades para regularização de débitos com atraso superior a 360 dias, com descontos que variam entre 40% e 90% para liquidação à vista, conforme a situação dos contratos e o tipo de operação de crédito. A ação vale por 90 dias em todo o território nacional e os clientes poderão receber atendimento por meio do site www.negociardívidas.caixa.gov.br pelo telefone 0800 726 8068, opção 8, nas redes sociais da Caixa Econômica, no Facebook, facebook.com.br ou pelo Twitter, twitter.com.br ou direto nas agências.